Início da tarde da quarta-feira, dia 1º de março, há dois dias do primeiro treino da temporada, grande prêmio do Bahrein e abertura do campeonato, ainda não se sabe quem vai guiar o segundo carro da Aston Martin, ao lado de Fernando Alonso, se Lance Stroll ou se o brasileiro Filipe Drogovic. A nossa torcida, claro, como brasileiros, é totalmente pelo Drogovic, mas há dados que mostram que a escolha da equipe é, logicamente, pelo Lance Stroll. Lance Stroll tem nada menos de 121 corridas, 121 grandes prêmios de Fórmula 1, já percorreu 6.606 voltas, tem uma pole position e 3 spots. Drogovic nunca correu na Fórmula 1, tem apenas 3 testes. No total deles, ele deu 223 voltas na Fórmula 1, 106 delas no carro do ano passado, no teste pós-temporada de Abu Dhabi. Nesse ano, ele participou da sessão, da primeira sessão da pré-temporada e da penúltima. Deu, no total, 117 voltas. Além do mais, o Stroll coopera muito mais com a equipe por ter já a sensação dos carros do ano passado e o Alonso fez referência a isso. As sensações de volante, de pedaleira, tudo isso, nem o Alonso nem o Drogovic tem e são coisas importantes. Mas tudo depende da recuperação do Stroll, da fratura que sofreu nos dois punhos em uma queda de bicicleta. Mas Aston Martin está tranquila se a escolha for o Drogovic. Uma comparação dos tempos que ele obteve na simulação de corrida com George Russell mostram que sim, ele está pronto para fazer a sua estreia na Fórmula 1. Olhem bem essa comparação. É tipicamente uma simulação de corrida. Tanto o Russell quanto o Drogovic começaram com tanque cheio e pneus macios, os mais macios dos disponíveis nesse fim de semana. Já no segundo turno, o Felipe mudou para o pneu mais duro, enquanto o Russell passou para o pneu médio. E no terceiro inverteram, o Russell com o pneu mais duro e o Felipe com o pneu médio. Aí já invalida uma comparação nesses dois últimos turnos, porque no segundo os carros estão mais pesados do que no terceiro. E aí os tempos logicamente são afetados por isso. Mas se a gente se prender ao primeiro turno, os dois pilotos com pneu C3, o mais macio, como os carros normalmente largam em um grande prêmio, vocês vão ver que é uma comparação bastante favorável ao Drogovic. É claro que cabe em todas aquelas ressalvas. Ninguém sabe exatamente quantos litros de combustível cada carro carregava. Ninguém sabe exatamente que mapeamento de motor estava sendo usado por cada um. Mas dentro do que se pode analisar, a Aston Martin vai estar muito bem servida com o estreante Felipe Drogovic.